O que é que você acha? Mudou gerações, hein? Eu não sou aceitável por esse antigo. O que é o desconhecido? Lord of Terror! 20 anos antes Mudou? O que é que era antigamente? Agora é uma nova experiência, hein? Remasterizado, para a nova geração. Antes e depois. Nunca jogou Diablo? Eu não sei demais. Isso mudou gerações do jogo, rapaz. Não vai entender, né? E aqui no canal vai ter. Dois, três, quatro. Tinha só perceticamente, agora tem console, gente. Druida! Eu sou sério! Barba! A gente vai trazer aqui. Dois. Retorna agora, dia 21. 2021. Se prepara, gente. Se prepara que a gente vai trazer para o canal. E lembrando, a gente vai trazer conteúdo inédito do Diablo 3. Vem coisa por aí. Só aqui no canal. Tchau!